Um dia por mais um São João, agradecer a ele por essa equipe linda e maravilhosa que tem o colégio de geração construtiva Agradecer aos meus filhos, a meu filho, o Alec, meu diretor administrativo, que passou o dia colado em mim Agradecer aos meus irmãos que estão ali no bar, meus professores, todos os meus professores que deram o melhor Vocês vão ver um espetáculo, uma gincana linda, uma gincana que é para brincar, uma gincana que é para se divertir Uma gincana que eu não vou dizer o resultado aqui, certo? Por que? Nós precisamos de algum rapaz bonito da cidade, agora que o seu pai viu, vai fazer você casar com esse botão Mas mãe, eu estava precisando para o rapazinho, mas o pai estava medo e achou que ia para ir de acordo E outra coisa mãe, o meu bonito não estava nem aí no rio Bem, quero fazer logo esse casamento, onde ele chamou? Padre Romão, insere um botadinho que meu marido foi botar aquele cachorro, o salmista do Zé do Brés no botete dos seus amigos Olha aqui, seu chico patrão, já falei mais de livre, eu não vou casar com a chico minha irmã, não estou preparada Você já faz a sua, já tem tudo pronto, uma vez você descapou a minha filha, já não se desistei Mas eu nunca explico a sua filha, é que ela estava mexendo muito com os dois E eu queria ajudar ela a criar o seu filho, não é mesmo chico minha? O que? Você fala de besteira, né? Olha lá o que vai falar, hein? Fora o que não vai fazer a hora, fora Chico patrão, larga o seu filho Eu não criei, deixa eu ver para casa que você precisa, vem lá no seu filho de mim É miquinha, é miquinha A senhora, meu amigo, está levando ao saco de mim Sua calma de idade, ó, a cara de cabelo Sua sonhada, me cabelo, não é verdade, mãe? É isso mesmo, amor Não deixa parar Ela só quer a herança dele Sua mulher regrava É miquinha, pessoal Eles não entenderam nenhum E além de tudo, é muito feio Parece um gado que liga, arrepiado Fica quieta, menina Que feio eu sei Que sua família inteira Suas dores Você está falando mais da minha princesa? Vamos atacadar com essa barroeira e casar no bolo Vamos começar o casamento logo Que aqui eu estou com fome Silêncio, pessoal Silêncio Até que o fim vou desencargar Que belezura Obrigada, senhora vai falar É bom você nos atacar com meu marido de novo Senão vou te bater Se eu regatei Não Já vai estar com a perência Eu não tenho que ir Já sei que eu não fico Enrecargar com essa peça Não chora não, filha Depois eu ensino o seu ser E comércio de novo Diga que entra Vamos fazer logo esse casamento Dona Chiquinha Do assunto e do rizeiro Aceita seu Zé do prédio Sorrisal do palito Com seu marido Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Até que a morte leve algum jovem para o cemitério É pra que sim, seu caso Senhor José do prédio Sorrisal do palito Aceita Dona Chiquinha Do assunto e dos bezerros Com sua esposa Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Até que a morte leve algum dos jovens para o cemitério Sim, seu padre Com todo gosto Então Não tem mais jeito não Ou seja, estão casados E nada do que a gente da noiva Para a morte e não se naturalizar ninguém Januário Oi, bebê Será que ela vai me beber aqui agora? Ai, que calma Não tô gostando disso? Liga não, mãe É que a escura dessa veia Ela tá aí pensando que vai perder o marido Quando eu ia pra ela Se eu houver sonhado E agora, pessoal Vamos pra festejar Todo mundo dançando Viva o São Pontônio Viva Viva São João Viva Viva São Pedro Viva E viva os dois Viva Muito bem, filho Deixa o pé aí Parabéns pra gente xixi Viva 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Bala, nossa senhora, que meu Deus chegou, vou casar com o rapaz, que nem é doutor, é difícil, que trabalha na roca, igual meu avô. Ô, você, deixa de fricote, o casamento há de sair, foi um menino que acordou se dá de frangote, ele não tem como fugir. Tá, não, não precisa de violência, vós mexer, precisa dar o Deus a vossa grande. Não me peça, tá, fica, calma, ué, que eu já tô em tempo aí de dar um infarto, por causa desse primalé. Pare com isso, pai, hoje é dia de festa, daqui a gente vai deixar com o amor, e há de sozão de ser. Paralelo, o saco tá demorando demais, vai ter esse povo pesando lá com esses rapazes. Calma, seu pai, não precisa se agachar, aquele cara logo vai estar aqui, no pé de saltar. Ouvi dizer, que essa daí não gosta de Mané Bastião, aquele é um azarado, ela tem o maior cuido para o pai, que vai fazer Mané, me obrigada. Apoio, eu acho que é bem merecido, aquele lá comigo, de casar com essa daí, ele também merece um cachorro. Por que as duas vêm aí tão fofocando? Não adianta fazer espaço assim pra aqui. Cês pude arrumar o marinho, senão eu vou ficar prato de tudo. Ei, que minha maior felicidade, se continuar assim, esse campo vai acabar fugindo da cidade. Oi, oi, deixe a função, deixe que você vai matar seu fio do coração. Mulher, eu quero logo que acabe essa cerimônia, onde já tô suando tanto, que tá acabando até minha colônia. Valeu, hein, Nossa Senhora, eles tão chegando. Vamos, seu pai, todo mundo se aprontando. Pronto, pai, torcendo, camarada, agora pode deixar o carro lá, vir aqui, eu não saco a nada. Coronel, pode contar com o meu ator, cê se quer pra tentar fugir, trancou ele na chave, ainda volta e fez o outro. Muito agradecido à autoridade, cê se quer uma polícia franceira, pra quem não sai, ou o próximo pai que você não vai vestir, é um de madeira. Fiozinho do meu coração, que bom que chegaste para a nossa união. Ô, minha família, se eu for manjeito, a voz já tá onde é maluco? Então vamos começar esse casamento Que se demora mais É até que a paz não vai ser mandada para um tormento Isso, seu padre Vamos lá começar esse casamento E ligeiro, vai acabar logo com esse tormento Estamos aqui em Unidos Para celebrar esse importante um ano Glória a isso que eu vou ser, não Por favor, coronel Não vamos nos precipitar Chega vocês dois Que eu quero é me casar Então vamos começar Manuel, Sebastião, Danóloga, Cavalcante, Da Silva, Júnior Aceita Maria, Marieta, Mariana como sua mulher? Aceita e seja o que Deus quiser A noiva Ah, eu mesmo vou perguntar Vamos declarar o marido e a mulher Viva os leis! Viva! Viva! Música 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 Música